E aí galera que tá acompanhando o meu canal E32BOD Pessoal, obrigado aí por todos os novos inscritos, né? Batemos a meta aí de 13 mil inscritos, novos inscritos, 13 mil aí no canal, tá muito legal Pessoal, tô na casa da minha mãe aqui em São Paulo E eu nem queria gravar esse vídeo, mano, nem queria postar, nem falar nada sobre isso não Mas eu vou te perguntar, como é que é? O que vocês bebem aí? Qual é a qualidade de água que vocês têm aí na torneira, na casa de vocês? Bom, aqui a gente tá Sabesp, né? Em São Paulo é Sabesp Que trabalha, que cuida do saneamento básico aqui da água da cidade Eles mandam leite, pessoal, aqui sai leite da torneira Vou provar pra vocês, ó, o copo tá aqui, ó Ó, um copo de vidro, completamente de vidro Tá aqui a torneira, pessoal, isso aqui é a água da rua, viu? Vou ver se eu consigo abrir aqui É a água da rua, viu, pessoal? Dá uma olhada aí Eles mandam leite Ó Tá vendo aí, pessoal, a cor? É um copo de leite, gente É um copo de leite Essa aí é a água que a gente toma aqui, ó Ó Dá uma olhada aí, pessoal, ó Ó o milagre aí, ó Ó o que que tá acontecendo aí com a água, ó Ó Vai dar uma olhada aí, ó Ela começa a... Saiu o cloro, viu, gente? Saiu o cloro, ó Aí ela vai baixando, ó A água vai parando Aí o cloro vai Assentando aí E ele vai sumindo do copo, tá vendo, ó? Vou colocar outra pra vocês verem aí, ó É E aí E aí, como é que é a água que sai da torneira da casa de vocês? Aqui em São Paulo é assim, ó Sai desse jeito Sai branco A água da sabéspia, viu, pessoal? Ó Se você tomar agora, velho, é gosto de cloro, viu? Gosto de cloro Então vai ficar por aí, tá? Só queria mesmo mostrar pra vocês como é que é a água que eu tomo Como é que é a água que a empresa fornece aqui pra gente, tá? A empresa Sabest E a água sai assim da torneira A água que vem da rua É uma água tratada, tá? É uma água que você usa Uma água potável Eu não acho ruim não, viu, gente? Depois que... É... Sai o cloro lá Fica branco Você toma... É uma água de ótima qualidade Tô aqui no quinto da casa da minha mãe aqui Forte abraço pra todo mundo aí Que tá acompanhando o meu canal 32 Baixos, beleza? Fica todo mundo com Deus Um beijo no coração, é nóis Show